Senhores Passageiros, adeusão à passagem de um comboio sem barragem, na linha número 3. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. Senhores Passageiros, o comboio, segundo o banho, sempre em Lisboa, por respeito do Alfeca e o destino mal com o nosso amor. 池袋 Obrigado.